Vitória frente à Somália e Guiné-Conakry leva os Mambas a partilhar a liderança com a seleção da Argélia. Muitas pessoas não acreditavam que Moçambique poderia ter conseguido um resultado satisfatório. Depois da vitória que a seleção de Guiné-Conakry conseguiu na Argélia, parecia que as hipóteses eram ínfimas para a seleção nacional conseguir se ganhar. Mas Moçambique bateu-se bem, com algumas mexidas feitas. Nós tivemos um meio-campo muito protetivo. O Guimas e a Amada Loss tiveram um trabalho espetacular, sem falar também do Nené. Todo conjunto. E é daí o resultado de Moçambique ter conseguido esta vitória, que é gratificante pelo desempenho que a equipa teve. Na futeira do Chivev, os desportistas que nas duas operações avaliam de positiva a prestação da seleção nacional do futebol, acreditam no apuramento dos Mambas ao campeonato do mundo em futebol. Até sempre olhando para aquilo que é a dinâmica do futebol atual, dia a dia, os sistemas de jogos, tudo é novo agora. Qualquer um pode chegar ao Mundial, desde que jogue com segurança e acreditando naquilo que são os objetivos de cada seleção. Então, não é exceção que a nossa também não pode. A nossa seleção mudou muito, se comparando com aquilo que foi a seleção nos outros anos. Nós estamos a mudar e acreditamos que estamos a crescer a cada equipa e vamos surpreender. As nossas fontes acreditam ainda que os jogadores naturalizados vêm dar mais opções ao selecionador nacional. Adigma, Alonso, enfim, o Ratif já está aí no grupo já há algum tempo. Mas estão a trazer valor na equipa. Isso é muito importante porque o técnico sentiu que naquele setor precisava de termos mais alguém e emprestar outra qualidade. Isso já está aí patente. Isso é muito bom. Mas é verdade, também podemos lapidar o que é nosso sem necessariamente recorrer às naturalizações. A seleção nacional de futebol está na segunda posição com nove pontos num grupo liderado por Argélia que também partilha igual número de pontos.